e a xrp pessoal não tá conseguindo superar a mediana do canal de keltner bate ali em 0.46 e retorna agora tá aprisionada retorna para baixo da mediana agora ela tá aprisionada entre a o centro gravitacional da nuvem aqui no diário nesse setor esverdeado EA mediana do canal de keltner a nuvem o centro gravitacional da nuvem exerce o papel de um poderoso suporte e também resistência nesse caso vai ficar aprisionando por muito provavelmente a xrp nesse patamar em algum momento ela vai ter que se decidir entre estressar a base da nuvem ou eventualmente romper para baixo ou tentar romper a mediana é promovendo a mediana é do canal de keltner de baixo para cima promovendo essa explosão espasmódica em direção a essa camada congestional que é o nosso target da onda 3 acima de 0.75 podendo bater até 0.85 que sa 0 90 091 vamos ver como a xrp vai se comportar na projeção a nebulosidade esverdeada segue com uma bela espessura isso aqui mostra a força compradora latente da xrp daqui a pouco eu volto com estelar xlm tem gente pedindo Andy Solana vou fazer vou fazer tudo isso Kuzama com certeza que deu uma bela corrigida abrindo oportunidade e daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco